Oi! Oi João! Diga! Tem alguém, acho que tem um amigo teu ali fora! Mas agora mãe, a hora que eu vou gravar? É, eu vi alguém ali! Aqui fora? Aham! Mano! Mãe! Tem um palhaço ali fora mãe! Palhaço? Mãe, um palhaço? Aquele palhaço! Mentira! Eu vou gravar! Pera aí! Mãe! Cadê ele? Mãe! Tem um palhaço ali fora! Oh! Mãe! Vamos gravar! Vamos gravar! Vai, vai, vai! Vem, vem, vem! Mãe! E aí, velho? João! Calma, João! Volta pra dentro, João! Volta pra dentro, João! 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 Calma! Vamos lá! Perfeito, 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 peraí, peraí, já volto, já volto, já volto, preciso, preciso de algumas coisas, preciso. Luz, câmera, ação. Olha só, quem a gente tem aqui? O convidado principal da noite, não é mesmo? A estrela, quem está ganhando o espaço no mundo inteiro, não é mesmo? Olha só, o nosso convidado hoje, mas parece que alguma coisa aconteceu com ele, ele está desmaiado, mas eu juro que não fui eu que fiz nada, não é mesmo? Vamos acordar ele para a festa, vai? Vamos acordar ele com muita calma, vai? Ô, acorda, acorda! E aí, tudo bem? Por que eu estou falando aqui, cara? Calado, 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 caladinho, caladinho, quietinho. Eu tenho estrela da casa, cara. Você é estrela da noite. Estrela? O que você está falando, cara? Shhh, dá oi aqui, dá oi para mim, vai? Dá oi para mim. O que você está fazendo no filme? Calado, se você me tirar das paciências, você não sabe o que eu sou capaz de fazer. Olá, público! Estamos aqui com o maior estrela do mundo, o criador de todas as polêmicas, não é mesmo? O assassino, a sangue frio, que mata crianças e depois as devora em casa. Cara, você é louco? Do que você está falando? Ah, eu sou louco agora? Eu que mato muitas pessoas e eu que sou louco? Claro! Vamos fazer o seguinte, eu não estou de brincadeira com você hoje não, tá me entendendo? Eu vou fazer algumas perguntas, se você quer viver... Com certeza, eu só quero sair daqui. Então, eu vou te fazer umas perguntas, mas é bem... Se você tentar dar uma espertinha para mim, eu não sei o que eu sou capaz de fazer, você está me entendendo? Você só responde as minhas perguntas. Eu trouxe aqui para você algumas coisas, afinal, você é o palhaço, né? É o cara que zoa todo mundo, não é mesmo? Não, eu não... Calado, você zoa todo mundo, não é mesmo? Você é um assassino a sangue frio, que destrói famílias. Então, deixa eu fazer uma coisa, vai. Eu quero fazer algumas perguntas muito simples, mas não tenta apagar de quem não sabe de nada. A primeira pergunta é simples. Dependendo da resposta, você terá uma consequência, tá me entendendo? Complete a frase. Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Mamãezinha quando nasce, põe a mão no coração. Mamãezinha quando dorme, põe a mão no coração. Você errou. É nenenzinho quando dorme, põe a mão no coração. Não, você é burro, cara. Você errou. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Cara, por que você... Cara, você... Por que isso? Eu tomei um boi. Eu tô passando mal. Foi como eu disse. Foi como eu disse. Cada resposta é errada. Terá uma coisa... Ai, caralho, me fudi. Próxima pergunta e não tento fazer uma de bobo. Vai. Qual é a continuação? Eu solto pipa. E a Cláudia? Raia. Boa. Eu corto a árvore. E o José? Toalha. José Serra. Ai, eu não queria fazer isso. Mas parece que alguém se ferrou muito. Cara, o que você vai fazer com isso, mano? Parece que alguém se ferrou muito, não é mesmo? Cara, você é doido, cara. Você é maluco. Próxima, você vai estar muito ferrado porque você não queira saber o que te aguarda. Por que a galinha atravessou a rua? Pra chegar ao outro lado. Você não acha que é o esperto? Mas o que, né? Vai, próxima pergunta, então. Quem descobriu o Brasil? Os índios. Quem mais? Qual o melhor canal do Brasil? Lucas Neto, hater sincero. Eu amo esse canal. Não, 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 cara. É o Treta News. Seu idiota. Você não sabe de nada. Tá escorrendo... Mira pra mim um pouco assim. Tá escorrendo gemas na tua cabeça. Eu tô sentindo. Próxima pergunta. E dessa vez... Não tenta ser um engraçadinho, tá me entendendo? Me solta, mano. Pega no meu pinto. A próxima pergunta é a seguinte. O que o tomate foi fazer no banco? Fui tirar o extrato. Parabéns. Qual o tamanho do meu pinto? Trinta e dois centímetros. Dois centímetros, seu idiota. Qual o melhor jogador do mundo? Messi. Não falei de futebol, falei de basquete, seu idiota. O que você tá fazendo comigo, cara? Cara, eu só quero ir embora, por favor. Deixa eu ir embora. Você quer ir embora? Quero. Você passou no teste. Tá, mas me solta, pelo menos. Como que... O que você vai fazer comigo? Só corre. Corre, seu vagabundo. Corre, seu verme. Come. Corre, vai. Corre logo, seu vagabundo. Vagabundo. O que que é? Eu não tenho. Enfim, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, clica no gostei que vai ajudar muito. Esse foi um dos vídeos mais aleatórios do canal. Então, se você errou pelo menos uma vez, clica no gostei que vai ajudar bastante. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais e se inscreva no canal também se você não for inscrito. Também dá uma passadinha no canal do palhaço que vai estar aí na descrição. É nóis, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e tchau.